Depois de seis horas de debates aqui dentro do plenário da Assembleia, o secretário Rogério Galo saiu para falar com a imprensa, ponderou algumas colocações feitas aqui, principalmente pelo presidente da Fiente, falou de prazos, segundo ele, o governo espera que até final do mês seja aprovado esse projeto aqui, e também rebateu com relação à questão de insegurança jurídica. Estamos propondo aí a reinstituição de benefícios fiscais e propondo uma discussão. Acho que a sociedade e o local para fazer o debate é a Assembleia Legislativa. Nós fizemos um grande levantamento lá na Secretaria de Fazenda, um levantamento que nunca havia sido feito. Nós chegamos lá a um total de incentivos fiscais que chegam perto de 5 bilhões e meio de reais de incentivos fiscais, muito maior do que está projetado na LOA, porque tinham incentivos fiscais que não eram colocados na lei orçamentária, e nós estamos dando agora a transparência e fazendo a reinstituição. E aqueles benefícios que nós consideramos que podem ser modificados, nós estamos propondo aí modificações e fazendo um debate na Casa Democrática. Ficamos aqui seis horas, com todo o respeito a todos os setores, apresentamos as fundamentações técnicas e políticas que orientam aí essas modificações, que são para dar segurança jurídica, corrigindo distorções, que existem muitas distorções na legislação. E nós esperamos agora que esse debate continue aqui dentro da Casa da Assembleia Legislativa e que nós tenhamos condição de aprovar esse projeto, acho que é importante, e os deputados estão todos muito conscientes disso, até o dia 31 de julho, porque se não todos os incentivos fiscais do Estado, eles perdem a sua validade, a sua condição de serem reinstituídos, e aí seria, de fato, um problema bastante grande para o setor produtivo. Então, eu creio que há tempo para fazer o diálogo, há tempo para fazer o debate, e que nós temos condição de aprovar um grande projeto de lei que vai beneficiar a toda a sociedade. Quem também participou da audiência foi o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, na mesma linha, saiu em defesa do governo em relação às críticas. Botelho chegou a dizer que, no passado, aqueles que criticam defendiam os incentivos fiscais. Eu acho que a proposta é boa, estava na hora mesmo de nós discutirmos isso abertamente. Tem gente que criticava até há pouco, todos os incentivos. Agora vem com outro discurso aqui. Vocês já perceberam isso, vocês sabem quem são. Há pouco vinha, ó, está dando incentivo esse governador. Agora ele vem aqui, decidiu o contrário. Eu não sou, eu acho que demagogia não dá nesse momento. Nós temos que discutir, chegar num denominador comum, existe distorção, existe sim distorções, e nós temos que corrigi-la. E esse é o momento. Agora, nós também não vamos permitir que seja feito, destrua as empresas. É isso que eu falei, nós temos que achar um ponto que as empresas consigam sobreviver, que as empresas consigam trabalhar, e que dê segurança jurídica para essas empresas. O Gustavo de Oliveira, presidente da FIENTE, participando dessa audiência pública aqui, onde se discute a restituição dos incentivos fiscais. Nós temos que entender que nós estamos num momento único, uma oportunidade única que não vai mais se repetir no Brasil, para dar segurança jurídica às empresas e ao Estado. O que o governo propôs com esse projeto de lei complementar, ele aumenta a insegurança, cria novas regras de relacionamento entre as empresas, diminui o nível de incentivos existentes no Estado, sem nenhuma conversa com o setor produtivo, e ainda resolve fazer, por projeto de lei complementar, algo que outros Estados já fizeram há muito mais tempo, de maneira muito mais simples e, às vezes, até por decreto. O que nós queremos é pedir uma freada de organização, arrumar essas vertentes que precisam ser, aparar essas arestas e dialogar com o governo. O projeto de lei, ele praticamente inviabiliza todos os grandes negócios que atuam dentro do Estado de Mato Grosso. O que a classe empresarial exige que o governo faça é que nós possamos debater isso de uma forma clara entre todo o empresariado e a equipe técnica do governo. O projeto visa exatamente conceder segurança jurídica a hoje quem usufrui de benefícios fiscais. Nós temos dois problemas. Um problema é que boa parte dos benefícios fiscais não contavam com a autorização do CONFAS, que é o Conselho Fazendário formado por todos os secretários de fazenda. Boa parte deles, portanto, não tinham validade constitucional. Isso está sendo resolvido agora aqui. E também um problema de muitos benefícios fiscais que foram concedidos por decreto, alguns até por portaria, sendo que a Constituição Federal estabelece que tem que ser por lei. Então, a segurança jurídica é um orientador desse trabalho que foi apresentado aqui. E, em relação ao diálogo, nós estamos numa casa democrática. Ficamos seis horas conversando, vamos fazer todo o debate que for necessário e tenho certeza que será apto para ser votado da forma mais transparente possível. E, em relação ao diálogo, vamos fazer todo o debate que foi apresentado aqui.